Fala galera, o Grêmio está pronto para o jogo contra o Corinthians nesta quarta-feira, 9h30 da noite, no Couto Pereira, a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na sequência vamos projetar o time do técnico Renato Portaluppi com uma grande novidade, Diego Costa está de volta, mas agora será titular ou vai começar no banco de reservas? Também vamos abordar esta polêmica toda de corintianos comprando ingressos no setor destinado ao Grêmio e a polícia terá que tomar cuidado para uma grande confusão não acontecer na capital paranaense. Todos os detalhes a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, vamos à lista de relacionados, os 32 jogadores que estão concentrados em Curitiba para o jogo contra o Corinthians. É bem verdade que todos que eu vou citar aqui, eles não estarão à disposição no banco, mas compõem a delegação na capital paranaense. Goleiros Monsalvi, Atacantes, Arezzo, Aravena, Brave White, Diego Costa, Gustavo Nunes, Natan Fernandes, Pavon e Soteudo. São esses os 32 jogadores que estão na capital paranaense, mas como eu revelei aqui, nem todos vão ficar no banco de reservas, muitos, inclusive, vão sobrar, inclusive, da lista de suplentes, o Grêmio que levou um grande grupo, porque os reservas enfrentaram o Atlético Paranaense no domingo, vitória por 2x0 pelo Campeonato Brasileiro, o jogo desta quarta diante do Corinthians pela Copa do Brasil, e ainda teremos o Grêmio contra o Cuiabá na Arena Pantanal no sábado pelo Brasileirão, e na próxima terça-feira o confronto diante do Fluminense pela Libertadores, também no Couto Pereira. Sobre a equipe, a grande novidade, Diego Costa, mas a tendência, por ser uma lesão muscular que ele sofreu bastante complexa e muito séria, a tendência é que ele permaneça iniciando o confronto no banco de reservas, ganhando alguns minutos no segundo tempo da partida. Desta forma, o provável time de Marquezine, os três zagueiros, Rodrigo Eli, Gemerson e Kahneman, João Pedro, o ala pela direita, meio de campo de Vilhaçante, Carbagio e Cristaldo, com Reinaldo na ala esquerda, na frente Pavon e Soteudo, é desta forma que se encaminha a escalação. O Grêmio que colocou 34 mil, é claro, em conjunto com o Curitiba, 34 mil ingressos à disposição do seu torcedor, até o momento 28 mil vendidos. E tem uma preocupação muito grande, e isso foi alvo de uma polêmica ao longo da terça-feira em Curitiba. Torcedores do Corinthians, eles foram flagrados nas bilheterias do Couto Pereira, comprando ingressos no setor destinado à torcida do Grêmio. Isso acende um sinal de alerta das autoridades, porque a chance, convenhamos, de dar uma confusão, ela é muito, muito grande. A gente sabe que a torcida do Corinthians, a do Flamengo, principalmente aqui no futebol brasileiro, elas lotam os seus espaços onde quer que os clubes atuem. Então, a polícia paranaense está muito atenta para garantir a segurança de todos, e que nenhum incidente mais grave aconteça, porque a torcida corintiana, ela inicialmente teria direito a 2 mil ingressos no Couto Pereira, mas, diante de toda essa demanda, esse espaço pode ser aumentado para 3.500 corintianos. Vale ressaltar, com 0x0 no jogo de ida, quem vencer estará nas quartas de final da Copa do Brasil. Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos. Tchau.